Terminei o último livro da Charila Pena, o casal que mora ao lado, que, ironicamente, é o primeiro grande sucesso dela, acabei invertendo a ordem. Então, hoje, eu falo desse livro, uma resenha breve, sem spoilers, e dou as minhas notas para os quatro livros dela, que estão traduzidos para o português e que eu já li. Então, esse é o vídeo de hoje, mas antes, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostarem. Tem as redes sociais com conteúdos diferentes, que eu espero que você goste. Último livro que eu li da Charila Pena. Esse ano, eu decidi dar vazão às minhas vontades de leituras, então eu só li suspense, policial, assassinatos, que é um dos meus tipos de livros favoritos. E o fenômeno também acabou se concluindo quando eu terminei de ler todos os livros em português desses, ou melhor, dessas autoras. De quem que eu estou falando? É da Sarah Pena, que eu li os dois livros dela, que foram traduzidos. Aliás, eu acho que ela só tem esses dois mesmo. Ela é uma jovem escritora, então o repertório dela ainda não está tão grande assim, mas gostei muito, já li os dois. Outra é a Cara Hunter, a inglesa, que faz os mistérios dela lá em Oxford. Eu também li tudo o que está traduzido para o português, disponível aqui para a gente. E agora fiz o mesmo com a Charila Pena. Os quatro livros dela, que estão traduzidos por português, li. O que essas três autoras têm em comum? Elas têm muitas coisas em comum. Elas são relativamente novas no mercado, digamos, relativamente. Umas têm uma experiência um pouco maior, que é o caso da Charila Pena. Mas as outras também começaram um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas estão fazendo muito sucesso. Todas são best-sellers. Todas enveredaram pelo suspense policial. Enfim, e todas são muito boas. Eu acho que essa é outra característica. São livros que você devora, se você gosta do gênero. Então, fiz isso. Acabei de demorar os quatro livros traduzidos da Charila Pena. E você poderia se perguntar, por que você, então, não vai para os livros em inglês dela? Porque, sim, diferente da Sarah Pena, ela tem outros livros que ainda não foram traduzidos. Porém, eu estou finalizando o meu livro, A Sequência de Nas Névoas da Tempestade. Ele é em português. E eu não gosto muito de ficar lendo em inglês nesse momento. Já que eu estou escrevendo em português, é, enfim, coisas de escritor, talvez. Eu não teria problema nenhum de ler em inglês. Aliás, eu estou tentada a ler, sim, porque eu gostei muito do estilo dela. Assim como das outras duas. Estou tentada a ler, sim, mas, quando eu terminar o que eu estou escrevendo agora, eu acho que eu ficaria mais tranquila. Ok? Vamos para a Charila Pena. E o último livro dela que eu li, que, ironicamente, como eu disse, é o primeiro grande sucesso dela, O Casal que Mora ao Lado. Antes de entrar nesse resumo, eu queria mostrar para vocês, aqui, um print do meu Kindle, para vocês verem os quatro livros e as notas que eu dei para cada um deles. Vocês vão ver que, para todos, eu dei quatro estrelas, exceto para o primeiro que eu li dela, que é Alguém que Você Conhece. E eu fiquei me perguntando, por que eu dei cinco estrelas para esse e dei quatro para os outros três? Visto que são muito parecidos, tem uma vibe muito similar, ela tem um estilo muito legal, as histórias são divertidas, tem divertidas no sentido de quem gosta de suspense, eu gosto, então você vai entrando, tentando descobrir quem é o assassino, quem é o criminoso, acontece nesses subúrbios americanos, próximos a Nova York, todas as histórias têm isso em comum, elas ficam muito restritas ao seio familiar, de certa forma, tem sim o vizinho e os parentes, os envolvidos nessa história, mas todos os livros não são muito diferentes nesses aspectos que eu acabei de listar aqui para vocês. Mas, eu não sei se foi porque eu li primeiro Alguém que Você Conhece, eu não sei se porque foi o primeiro contato que eu tive com a Charila Pena, e isso me surpreendeu, então tem essa surpresa da primeira leitura, que acaba dando pontos, depois que você conhece o estilo, talvez essas surpresas diminuam um pouco, mas Alguém que Você Conhece, eu acho que ela ampliou um pouco mais o número de personagens, o que eu achei interessante, esse número maior, isso acontecendo não só naquela pequena vizinhança, mas se expandindo um pouquinho mais, deu um ar interessante para a história, eu gostei bastante, eu acho que é por isso também, e eu fui muito surpreendida porque eu comecei por ele, tudo foi grande e boa surpresa, e para mim, então, merece cinco estrelas. Os outros três pegaram as quatro estrelas, porque eu acho que eles têm um número menor de personagens, tem um plot twist, tem plot twists, não é só um, não, aos poucos ela vai revelando algumas coisas surpreendentes, é claro que ela deixa a grande revelação mais para o final da história, uma outra característica dela é o final não ser assim tão convencional, ela nunca termina com um ponto final, ela termina com dois pontos, com uma vírgula, com três pontinhos, escolha a pontuação que você quiser, o fato é que a história não termina ali na última página, fica algo em aberto e algo geralmente surpreendente. Todos os livros dela acontece isso, se não me engano. Acho que outra característica, mais literária, mais do ponto de vista do escritor analisando uma obra, que vale a pena citar sim para vocês, em todas as obras dela, ela escreve no presente, eu achei essa característica ótima, te dá uma urgência, te dá uma surpresa maior, escrever no presente, dá uma sensação agradável, deixa a leitura muito mais dinâmica, e mais surpreendente, pelo menos me passa essa impressão, Gostei muito desse presente que ela usa, sempre terceira pessoa, às vezes entra uma primeira pessoa, mas geralmente é terceira pessoa, depende do livro. Outra característica da Shari, é usar frases curtas, capítulos curtos. Parece bobagem, as frases curtas delas, são interessantes, são impactantes, e já te passam o recado, deixam também essa leitura mais ligeira, mais fluida, mais interessante. Então, ela tem essas características, que fazem dela uma boa escritora, na minha opinião. Bom, vamos ao último livro, Casal que Mora ao Lado, que foi o grande sucesso dela, e que lançou como best-seller, e como escritora, de uma forma mais internacional. O Casal que Mora ao Lado, tem poucos personagens, tem dois casais, que moram um ao lado do outro, são casas geminadas, então é aquela casa, que divide uma parede, você consegue até ouvir, o que está acontecendo do outro lado. O principal casal, é o protagonista, e é o que sofre o crime, dessa história, eu estou falando da Anne, e do Marco Conte, eles têm uma filhinha, a Cora. E na noite do crime, eles foram nesse vizinho de parede, que são os Stilwell, Stilwell, olha, ela é criativa para os nomes. A gente tem a Cíntia, e o Graham Stilwell, que estão dando um jantar, e a Cíntia é muito linda, ela não quer ter filhos, ela é aquela mulher, perfeita, ela acorda já com o salto agulha, ela está sempre com uma saia justa, marcando o corpo cheio de curvas dela, ela é maravilhosa, e ela é daquele tipo de mulher, que vocês já devem ter conhecido uma ou outra, que precisa o tempo todo, ficar se insinuando, ficar é muito bonita, mas precisa ter uma plateia, para que a beleza dela seja reconhecida. Ela é assim, ela paquera muito também, ela vai além do feedback positivo dos homens, ela quer mesmo uma certa paquera, enquanto o Graham, marido dela, é meio banana, digamos, aquele cara meio pacatão e tal. Então, o casal do lado foi jantar, eles têm uma filhinha de seis meses, a Cora, que estava dormindo no bercinho dela. Porém, a Cíntia, quando fez o convite, ela falou, olha, não traga a bebê, não quero a Cora aqui, ela achara demais, ela é agitada, ai, nada a ver, deixa com a babá. Depois, a gente vai descobrir que a babá, dessas babás americanas, garotas, adolescentes, da vizinhança, que você contrata por noite, vai pagando, e tal, a gente vai saber que a babá cancelou, ela não pôde ir, e ela cancelou o trabalho, o que elas fizeram? O casal, não quis cancelar o jantar e tal, apesar da Anne estar realmente incomodada com tudo isso, mas, com a pressão ali, ela acaba cedendo, eles ficam com a babá eletrônica ligada, e indo a cada meia hora, se revezando, ela e o marido, para dar uma olhadinha na bebê, enquanto ela também, quando vai, amamenta, tal e coisa. Ficam lá? Então, o livro começa assim, descrevendo esse final de jantar, a impaciência da Anne, preocupada com a filhinha dela, e notando a insinuação ostensiva da Cíntia, para cima do marido dela. Ela estava demais, tipo, atacada mesmo, se insinuando, aquela roupa justa, aquela coisa, aquela fenda super grande na saia, esse tipo de coisa. Só sei que, no final da noite, lá para uma hora da manhã, algo assim, eles vão, em definitivo, para casa, e, quando eles chegam, a bebê não está no berço. Pronto, essa é a história. Quem raptou a Cora? Estaria a Cora viva? O que aconteceu? aconteceu? E assim, vocês vão ver, logo que não existem muitas informações, do pessoal, do CSI, aquela parte forense, não, não são encontrados, vestígios de outras pessoas, na casa, dos Conti. Quem então pegou a bebê? se ninguém entrou na casa? E aí, quem é chamado para investigar é o Rashback, o mesmo investigador que vocês vão ver no próximo livro dela, Uma Estranha em Casa. Eu não sei se é exatamente o próximo, mas, nessa história, o detetive Rashback e o Jennings, que é uma dupla de detetives, voltam a investigar os crimes. Pois é, ele que é um cara muito frio, ele irrita bastante as vítimas, inclusive, do sequestro, porque ele não acredita muito, ele está vendo as evidências, ele desconfia do casal, do próprio casal. Só que o casal estava na festa. Como é que isso aconteceu? E aí vai começar essa história. Depois, a gente também conhece os pais da Anne, os pais da Anne, eu ia falar do Marco não, da Anne, que são mega plus milionários. Ah, olha aí, precisava ter um motivo para o crime? Pois é, os pais da Anne são milionários, a Alice e o Richard Dries. Eles são muito ricos, mas tem um detalhe, que você também vai saber rápido. O Richard é padrasto da Anne, ele não é o pai, o pai morreu, ele que era o ricão da história, deixou a mulher super milionária, e ela acaba se casando com o Richard, que é um empresário bem sucedido, tal, e ele meio que assume a paternidade. mas a gente fica sabendo dessa história prévia. E aí tem que se descobrir quem foi o sequestrador da Cora. A Cora está viva ainda? O que aconteceu? É claro que tem mais ingredientes que vão aos poucos sendo liberados pela Shari. A gente vai descobrir que o Marco está com umas dificuldades, então, dinheiro pode ser uma coisa interessante, e a gente também vai logo descobrir, e isso você já começa a desconfiar, que a Anne, ela está muito ansiosa com tudo, ela está muito tensa com essa maternidade, faz só seis meses, o bebê está com seis meses, ela ainda não se recuperou, ela está infeliz com o corpo dela, e ela tem uma depressão pós-parto. E aí vai começando a enrolar essa história, e aí você tem que ler para descobrir como é que desenrola tudo isso. Resumindo um pouco das minhas impressões, até a metade do livro, eu meio que me perguntei por que eu estava lendo. Fica bem lenta a história, até, eu sei em percentual, até os 40, 45% da história, você fica tipo, meu, não vai sair disso? O Rash Bakasha, que é os pais, e pronto. Só que quando cruza os 50%, você passa da metade do livro, as coisas começam a se revelar, você começa a ter acesso às histórias pregressas de todas as pessoas ali envolvidas, e aí a coisa muda de figura, e tem plot twist, vai tendo esse plot twist, o mais forte ao final, e ela não é convencional, como eu disse, não é o ponto final que tem na história, e sim, uns três pontinhos, algo assim, talvez até uma exclamação, não sei dizer. Mas, a Shari tem um estilo que eu gosto, eu dou quatro estrelas, por causa desses 50% iniciais, que demorou um pouquinho para engrenar, é diferente do alguém que você conhece, ele já engrena na segunda página, na segunda página você já está assim, o que está acontecendo aqui, porque tem mais personagens, não tem aquele, ela vai fazendo um misancene, ela vai fazendo um preâmbulo, de 50% do livro, eu acho que é um pouquinho demais, por isso que a nota caiu, se ela seguisse o ritmo, é claro que todo livro de suspense, ele começa mais brando, e vai numa escalada de tensão, não só suspense, qualquer livro, tem que ter um conflito, e essa tensão, ela tem que escalar, e ela tem que aumentar, à medida que vai chegando ao final da história, a Shari faz exatamente isso, só que eu acho que nesse livro, demorou muito para escalar, ficou um platô de 50%, e pá, e de repente, começa a escalar, vertiginosamente, por isso as quatro estrelas, se tivesse mantido, algo mais constante, ou começado essa, escalada de tensão, um pouquinho antes, eu acho que eu ia gostar mais da história, mas veja, são só comentários, enriquecendo um pouco aqui, a minha opinião, porque eu não deixaria de ler, eu não parei, eu me questionei, se eu deveria continuar ali no começo, que não estava me agradando tanto, mas eu continuei, e aí, você não desgruda mais, você demora um pouquinho mais, para pegar, diferente dos demais, mas você pega o gosto, pela leitura, e quer saber, quem é o assassino, eu aventei a possibilidade, de comprar um dos livros dela em inglês, para começar a ler, porque eu fiquei, deu uma certa ressaca literária, fiquei meio apegada, ao estilo dela, mas como eu disse, como eu estou com um livro em português, para terminar, e eu estou com o prazo apertado, eu achei melhor, deixar a minha mente no português, e não ficar mudando de língua, isso me atrapalha um pouco, ou ficar mudando de língua aqui, a colar, num dia normal, quando eu não tivesse, se eu não tivesse terminando o meu livro, eu não teria problema nenhum, mas, eu estou, então, é isso, acho que eu falei tudo o que eu queria, não dei nenhum grande spoiler, acredito eu, e gosto muito, acho os quatro livros dela, que estão traduzidos para o português, muito bons, independente das notas que eu dei, acho que eles valem a pena ler, se você gosta desse estilo de suspense, de policial, de crime que você tem que descobrir, numa vizinhança que você não conhece ninguém, essa é a verdade, nem o pessoal da sua família mesmo, é isso, eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau,